Dentre os projetos aprovados estão os de autoria do deputado Franzé Silva. O primeiro, projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos nas unidades e estabelecimentos de saúde acerca de procedimento legal para a entrega de filhos para adoção. Ainda de autoria do deputado Franzé Silva, o projeto que dispõe o direito do consumidor a livre circulação de recipiente transportável de gás liquefeito de petróleo. Outro projeto aprovado, o deputado Franzé Silva, é o que integra o calendário turístico do estado do Piauí e os festejos do Santuário do Senhor do Bom Fim. Ainda aprovado, o indicativo de projeto de lei ordinária de autoria do deputado Fábio Novo, na qual autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do estado do Piauí. A concessão de títulos de cidadania e reconhecimento de instituições também foram aprovados pelos deputados. Na pauta foi aprovado o projeto que concede a autorização do governador do estado, Rafael Fonteles ausentasse do país em missão oficial nos Estados Unidos da América. Olha, o governador tem feito algumas viagens que são muito interessantes para o estado. Eu participei de uma delas, como líder do governo, na Itália, onde nós tivemos reunião com a Enel Green, é uma empresa italiana que já tem muitos investimentos aqui no Piauí. Um deles eu posso falar, é o nosso parque solar, que está localizado no município de São Gonçalo do Gurgueia. É o segundo maior parque solar da América Latina. Nossa energia limpa, produzida através do sol e dos ventos, é uma das mais baratas. E você precisa também ter terras e água para fazer, no caso, do hidrogênio verde, através da hidrólise. Então, nesse sentido, essas viagens são muito importantes, porque servem para mostrar o cardápio de investimentos de forma sustentável que o Piauí tem e, com certeza, eu não tenho dúvida que o governador trará boas notícias. O deputado Fábio Novo também falou sobre o projeto de lei que cria o plano de cargos e salários para os quadros da Assembleia Legislativa através de concurso público. O presidente Franzé e a nova gestão têm colocado a ideia de que nós tenhamos o acesso aos empregos e funções da casa através da forma mais democrática, que é o concurso público. O que nós aprovamos aqui vai dar todo o arcabouço jurídico necessário para que a gente consiga estabelecer, com certeza, um concurso público com vagas aqui para a nossa casa. O deputado Gil Carlos presidiu a comissão nesta terça-feira. Ele avalia esse dia de trabalho. Esse semestre, assim como foi o semestre passado, foi um semestre de muito trabalho, mas muito produtivo, de leis que, como registro aqui, são para promover a cidadania, para fortalecer nosso Estado em busca de serviços melhores na saúde, na educação, na segurança pública. E um quesito muito importante também, que nós aqui nos esforçamos, pode estar associado ao projeto do Executivo, que é o fortalecimento do desenvolvimento econômico, gerando oportunidade de emprego, renda e trabalho para a população pialmense. A comissão de administração esteve reunida, avaliou diversos projetos que logo após foram encaminhados para a votação em plenário.